Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Angélica Santana, pra quem não me conhece, trouxe uma ideia muito legal, gente. Feita com caixa de leite, aquelas caixas que a gente joga fora. Olha que fofinho. Dá pra você fazer várias? Eu fiz essa aqui só, pra não ficar muito longo o vídeo. Mas vocês podem fazer 5, 6 caixas e colocar vários tipos de suculentas. E fazer de várias cores também. Imagina que fofinho que vai ficar isso na casa de vocês. Se gostarem, meus amigos, deixem um like que me ajuda bastante. Compartilhem e se inscrevam no meu canal, pra vocês verem minhas novidades, o que eu posto por aqui. Sempre estou usando reciclagem, aproveitando o que a gente faz jogar fora. Beijo, acompanha o vídeo. Eu comecei a nossa caixinha marcando o telhado. Eu coloquei aí de largura 8 cm por 4, pra fazer o primeiro telhadinho. São dois, mas eu vou dar a medida do outro daqui a pouco. Esse quadradinho que eu utilizei, pra marcar essa linha reta aí, é a base da nossa casinha. Precisamos usar sempre madeira maciça. Porque se você utilizar outro tipo de madeira, né? MDF, aglomerado, não vai ficar legal. Porque a água, ela vai estragar. Pedi o Carlos pra cortar esse pedacinho pra mim. Agora eu estou marcando pra fazer o corte. Eu marquei um lado com 13 cm. E o outro lado com 15 cm. Agora com a régua, eu vou traçar aí uma linha, unindo, né? As duas laterais. A de 13 com a de 15. Essa minha régua é lindíssima. É o que eu tinha por aqui, gente. Pronto. Base cortada. Vamos envernizar as peças em madeira. Eu estou utilizando um verniz da Souvenir Fosco, que eu gosto muito, mas já está no final. Raspei o vidro, mas deu pra passar direitinho. É bom impermeabilizar, porque pode pegar água e não fica legal. Essas duas peças são para o telhado. Só que mais à frente vocês vão ver. Eu achei uma delas muito larga. Eu resolvi cortar um pouquinho mais estreita. Agora eu estou utilizando a tinta multissuperfície da Souvenir, mas é uma tinta cara. Eu tinha aqui em casa, por isso que eu estou aproveitando. Mas você pode utilizar a batida de pedra ou utilizar um primer e depois passar a tinta da tua preferência. Não dá pra passar diretamente a tinta PVA. Não vai ficar legal. Isso aí são dois puxadores que eu tinha aqui em casa. E eu vou fazer cogumelos com os puxadores. Vão ficar muito fofinhos, vocês vão ver. Isso é uma tinta PVA na cor vermelho. Agora eu estou preparando uma tinta pra pintar a porta. Na verdade, isso é uma cabine telefônica que vai me servir de porta. Eu misturei o vermelho com o amarelo, num bege que eu já tinha, pra pintar. Você também pode fazer essa porta com gravetos de madeira. Você vai juntando um gravetinho colado no outro com cola quente. E depois você cola. Vai ficar bem bonitinho, super original. Depois que eu tive essa ideia, senão eu teria feito aí no vídeo. Vou pintar também as janelinhas, na cor de marrom. Eu não tinha tinta PVA aqui em casa, nenhum tipo de tinta branca. Aí eu peguei massa de parede e com a pontinha do lápis eu fui fazendo bolinhas no cogumelo. Isso aí é uma fechadura de MDF que eu tinha aqui. Mas você pode utilizar também qualquer bolinha. Uma conta. Também fica bonitinho. Tentei colocar esse coração, mas eu achei que ficou bruto. Agora eu estou colocando aí um estêncil. Eu vou decorar essa porta inteira, vou fazer bonitinha. Só que depois vocês vão ver. Não ficou muito legal. Achei que essa porta ficou muito exagerada. É só a porta na entrada da casa e não dá certo. Ia ficar aparecendo a porta do Rodrigo Faro. Vocês já viram a porta da casa dele? É imensa. Só que a minha casa é muito pequena. A dele é um palácio. Esse esfumado com marrom fica muito legal você fazer também. Porque dá uma ideia de que a porta não está aquilo chapado, sabe? Como se fosse um desenho de criança. Fica muito legal. Olha. Aí resolvi cortar a parte de baixo. Achei que ia resolver a minha vida. Ó, grande de novo. Vamos ver depois. Olha, com estêncil. Eu vou colocando aí os galhos nas laterais. Eu vou colocar um pouco em cima depois. Aí eu vou com estêncil, né? Em dois tons de verde que eu usei. E no caule eu vou pegar um pouquinho de marrom e vou dar batidinhas. Mas é para fazer como se a madeira fosse mais envelhecida. Uma coisa que eu deveria ter pensado também, não pensei. É que em vez do estêncil você pode utilizar galho de árvore fininho. Aqueles galhinhos. E na ponta colocar musgo. Imagina que fofinho também que fica. Só que fica um pouco mais frágil, né? Porque o galho ali ele não vai aderir completamente na lateral. Ó, tô cortando de novo a porta, gente. Achei que ficou muito grande, muito sem jeito. Ó, pedi para o Carlos agora para colocar esse parafuso aí para prender bem a caixa de leite na madeira. Ele não fez furação anterior, não. Ele com a própria mão ele foi furando já com o parafuso e colocando, tá? E eu resolvi também, para esses cogumelos, fazer um furinho. Aí ele precisou tirar de novo aí a caixa, né? Para fazer o furinho. E coloquei, coloquei cola instantânea e coloquei aí nossos cogumelos. A porta também, com cola instantânea que eu estou colando. Resolvi fazer mais galhos na frente, porque eu achei que ficou um espaço grande. Entre o telhado e a porta, né? Eu não gostei muito. Esse é o telhado que eu falei para vocês, porque eu achei aquelas duas madeiras, elas ficaram um pouco desproporcionais. Mas eu estou afinando a de cima. Eu não, Carlos, né? Claro. Meu ajudante. Olha. Vou colar com cola quente. Já está ficando com carinha de casa. Agora eu vou plantar a plantinha. Eu costumo fazer isso, plantar plantas em vidro, até suculentas mesmo, que elas não precisam de tanta água, não é? Olha, esqueci, gente. O verniz que eu utilizei na janela e na porta foi esse verniz em spray em color. Eu costumo colocar suculentas em vidros, em outros lugares que não tem furação. É só você colocar um pouquinho de água. Não precisa encher, encharcar de água, porque senão elas vão morrer, né? Mas dá para sobreviver perfeitamente. Eu costumo fazer aqueles terrários em vidro e dura muito, dura bastante tempo. Imaginem vocês fazerem aí na casa de vocês uma vila de casinhas com suculentas. Vai ficar muito fofo. Depois vocês me contem nos comentários o que vocês acharam e se vocês vão fazer também. Beijo, meus queridos. Antes de sair, não esquece de deixar meu like. Fiquem com Deus. Beijo, meus queridos. Tchau, tchau.